Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Olha que alegria eu partilhar com você esse momento tão especial com Dom Jeremias, que é arcebispo da Arquidiocese de Londrina, aqui no Paraná. Gente, dentro dessa semana da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós estaremos juntos conversando com Dom Jeremias, que é arcebispo de Londrina, a Arquidiocese, a qual tem como padroeiro da sua Arquidiocese, o Sagrado Coração de Jesus. Mês de junho, você sabe, a solenidade do Coração de Jesus, este coração que tanto amou o mundo, que se transpassou de amor. E nós somos convidados, como bem vimos esta semana também, aí com o Padre Zezinho, na sua live, esta canção do Padre Zezinho que nos recorda tanto, amar como Jesus amou. Quantas vezes nós dizemos, Sagrado Coração de Jesus, ou Jesus manso e humilde de coração, faça o meu coração semelhante ao vós. Dom Jeremias vai nos ajudar a refletir um pouquinho e nós queremos também divulgar aqui a missa do Sagrado Coração de Jesus que será transmitida diretamente da Catedral de Londrina. Mas, para falar um pouquinho sobre isso, é com ele que eu agora convido, acolho o nosso programa Com a Palavra. Bem-vindo, Dom Jeremias, sua bênção, que alegria estarmos juntos. Obrigado, senhor, de disponibilizar esse tempinho para rezar com a gente aqui no programa Com a Palavra. Ok, Deus abençoe o vosso trabalho. E estou aqui em Curitiba, exatamente, né? Para os trabalhos do Regional Sul Dois. E hoje mesmo já retorno à Londrina, porque a proclima e a festa do Sagrado Coração de Jesus em Londrina tem sempre bastante movimentação. Muito obrigado pelo convite. Que maravilha. O senhor acabou de lembrar que já está aqui em Curitiba para alguns compromissos, mas já logo em volta para Londrina, porque Londrina, fala um pouquinho mais para nós, para quem está em casa, Dom Jeremias, tem o Sagrado Coração de Jesus, como podemos dizer assim, não sei se é a palavra correta, padroeiro da arquidiocese, o patrono da arquidiocese, como é que é a nomenclatura correta? O Sagrado Coração de Jesus, sendo o padroeiro da catedral, é também o padroeiro da arquidiocese e da própria cidade de Londrina. Portanto, é uma devoção, a devoção ao Sagrado Coração está presente desde o começo, e que foi muito trabalhada durante a história, inclusive para que se chegasse cada vez mais a trabalhar isso na própria catedral. Porém, poderíamos dizer assim que o Sagrado Coração de Jesus, essa espiritualidade do Sagrado Coração, ela existe há muito tempo, no sentido assim de que ela surgiu a partir da contemplação do sofrimento de Jesus. Essa é a questão do Sagrado Coração de Jesus. E poderíamos dizer que o grande apelo é a questão da misericórdia, em que se percebe que Deus sofre junto com o ser humano, Deus quer, em Jesus, Ele quer transformar o sofrimento do ser humano em um instrumento de vitória, para que Ele possa crescer cada vez mais na sua dignidade e aproximar-se cada vez mais daquilo que o próprio Deus quer, dos seus filhos, e que somos nós, afinal de contas. Portanto, nos últimos anos, vocês lembram aí, tivemos o ano da misericórdia. Quanto isso foi trabalhado, essa questão da misericórdia, é para que o homem de hoje, que se sente mal, que se sente prejudicado, e que muitas vezes se distancia de Deus, ou que busca seu consolo em outras fontes, que não a fonte do consolo, verdadeiramente, que é a fonte do Sagrado Coração de Jesus. Uma vez, não faz muito, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, de Londrina, foi atacada e foi quebrada. Mas ela foi reconstruída, foi refeita. Assim como nós precisamos hoje também reconstruir muitas relações, reconstruir a sociedade, reconstruir o Brasil, digamos assim, com uma chave muito mais misericordiosa, muito mais acolhedora, muito mais salvadora. Assim, aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus, de Londrina, foi refeita. Os cacos foram reunidos, foram recolocados, para que o conjunto, de fato, pudesse continuar a estar aí presente, animando a fé do nosso povo londrinense. Inclusive, nós temos um apostolado que é voltado para o Sagrado Coração de Jesus, não é, Dom Jeremias? Um apostolado da oração. Exatamente. Muito prefeito. O somado do Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, na sexta-feira, nós temos aí, às sete horas da manhã, na Santa Missa, que é transmitida, pela TV Evangelizar, a quem nós agradecemos, é a Sintia de Lisa, para todo o Brasil, então estaremos falando para todo o Brasil. Depois, às dez e meia daquele dia, teremos também a celebração que reúne o clero, os padres da arquidiocese de Londrina. E tem todas essas indicativas, digamos, da acolhida, da misericórdia, da reconciliação, desse sentimento, vamos dizer assim, do dar a vida um pelo outro, do ajudar o outro, que precisa, que está sofrendo, que sente dor, e que tem alguém doente, que perdeu alguém. São tantas, tantas as periferias existenciais, que hoje o Sagrado Coração de Jesus consegue atingir com essa espiritualidade. Dom Jeremias, olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, no programa Com a Palavra, nos trazendo esses elementos tão fundamentais, importantes aí, que o senhor destacou para a nossa espiritualidade e para nós conservarmos essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu lhe agradeço imensamente e peço que o senhor também agora nos deixe uma benção especial para vivermos bem esta solenidade, né, do Coração de Jesus, que é o padroeiro aí da Arquidiocese de Londrina. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de conversar contigo e com todos os participantes desse programa, aqueles que nos acompanham em toda direção, para que, de fato, o Sagrado Coração de Jesus seja uma inspiração na vida de cada um. O Senhor Jesus esteja ao vosso lado para nos defender, dentro de vós, para nos guardar, acima de vós, para nos conduzir, atrás de vós, para nos guiar. Ele que vive e reina pelos séculos do século. Amém. Por o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.